O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha, agora no Saber Direito. Minha querida aluna, meu querido aluno, estamos juntos mais uma vez. Sabe por quê? Porque a sua alegria é a minha felicidade. Vamos dar continuidade ao nosso curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais. Esta aula terá como objeto fraudes trabalhistas. Professor, o que seriam fraudes trabalhistas? Fraude trabalhista é o que? É o descompasso entre a norma e o fato praticado pelo sujeito. Ora, se nós analisarmos o direito, qual que é o grande objetivo dele? Regulamentar o comportamento do ser humano ou entre os seres humanos. Então, o direito surge fruto do constitucionalismo, quando? No século XVII, século XVIII, na Inglaterra, França e Estados Unidos. Objetivando o quê? Objetivando regulamentar o comportamento do ser humano, para que a sociedade caminhe no sentido da paz social, no caminho de que o Estado seja devidamente organizado. Então, o direito é um modo comportamental. Ele tem como objetivo regulamentar o comportamento entre os seres humanos, ou entre o ser humano e o Estado. Ok. Analisada essa perspectiva introdutória da função do direito, uma das funções do direito, vamos analisar o próprio direito do trabalho. Direito do trabalho, ele é fruto do quê? Do Estado social de direito, do constitucionalismo que surgiu no século XX. Principalmente no México e na Alemanha, em 1917 e 1919, respectivamente. Qual que é o grande objetivo do direito do trabalho? O objetivo do direito do trabalho é tutelar, é proteger a parte hipossuficiente da relação de emprego, que é denominada classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, através da relação de emprego, é o grande objeto do direito do trabalho. E por que ela precisa e requer uma atenção especial do legislador? Porque na relação empregada-empregador, enquanto que o empregador emprega um trabalhador para otimizar a sua produção, ou seja, aumentar o seu lucro, o empregado, ele vende a sua força de trabalho, ele vende a sua liberdade para, em troca, receber o quê? A sua subsistência. Para ele receber o seu salário. Então, nós temos aqui um descompasso fático. Esse descompasso fático, ele passa a encontrar um equilíbrio a partir das normas trabalhistas. Então, as normas trabalhistas, elas são caracterizadas pela equidade. A equidade é o quê? É quando eu tenho uma diferença fática entre duas pessoas, reconheço a diferença fática, tenho uma diferença jurídica para, assim, alcançar a igualdade. Vejamos, imaginemos, relação empregado-empregador, o empregador aqui em cima, o empregado aqui embaixo. Vem a lei trabalhista e coloca aqui. A partir de então, a gente começa a alcançar um equilíbrio. As normas trabalhistas, elas funcionam justamente para alcançar este movimento. Tudo bem? Então, alcançada essa perspectiva de igualdade através das normas trabalhistas, a primeira coisa que nós temos que analisar, qual que é a natureza jurídica do direito de trabalho? O direito do trabalho é importante destacar que ele é um direito privado. O direito do trabalho não é um ramo do direito público. Nós sabemos que o direito se divide em duas grandes áreas, direito público e direito privado. A grande diferença entre esses dois grandes ramos do direito é o quê? É a participação do Estado. É o Estado ser sujeito na relação. Se na relação de emprego, que é o objeto do direito de trabalho, nós temos, de um lado, o empregador, e do outro lado, o empregado, nós temos uma relação de direito privado. Mas esta relação de direito privado, ela tem uma característica. Qual que é essa grande característica? São as normas trabalhistas. Os direitos trabalhistas, eles são normas cogentes, imperativas, ou seja, o Estado, ele, por mais que não seja um sujeito da relação de emprego, ele regulamenta a relação de emprego. E por que ele regulamenta? Justamente para alcançar a igualdade entre empregado e empregador. O Estado, ele não pode ser, ele não pode ter uma conduta passiva nessa relação, porque senão, ele estaria, o quê? Fechando os olhos para uma realidade dicotômica, onde os sujeitos são completamente diferentes. Então, vem caminhando comigo. Professor, o direito do trabalho é um ramo do direito privado, mas que é regulamentado por normas estatais? Exato. Professor, e aonde que eu encontro essas normas estatais? Ora, as fontes do direito do trabalho, principalmente as fontes formais, heterônomas, são quais? Constituição. A nossa Constituição, ela é regulamento do direito do trabalho. Amplamente, a nossa Constituição de 88, inclusive, reconhecendo a importância dos direitos trabalhistas, fez o quê? Colocou as normas trabalhistas no status de direito fundamental. Então, direitos trabalhistas, elencados ali no artigo 7, 8, 9, 9 e 11, 10 e 11, todos são normas de direitos fundamentais. Então, direito trabalhista é direito fundamental. professor, é só na Constituição que a gente acha direito trabalhista? Não. Você também acha direito trabalhista no âmbito infraconstitucional. No âmbito infraconstitucional, a gente acha a lei trabalhista aonde? Na CLT, que é um diploma normativo muito eficiente, democrático e necessário para o direito do trabalho. A CLT regulamenta o que a Constituição determina. A Constituição passa o comando e a CLT regulamenta. Ou seja, a Constituição diz o direito e a CLT fala como que esse direito vai ser aplicado. Professor, são só esses dois diplomas? Não. Direito do trabalho também tem leis esparsas, como a lei do rurícula, como a lei do doméstico, tem agora a lei complementar do doméstico, 150, de 2015, que é uma lei importantíssima. Todas essas leis regulamentam a relação empregatista. Só que é inquestionável que o objeto do direito do trabalho, a pedra de toque, o núcleo duro, é a relação de emprego urbana, que é onde você regulamenta as indústrias, as empresas, que é onde que é o motor da economia, as indústrias, as empresas. Pois bem, feito esse estudo, também deve ser destacado os tratados e as convenções internacionais. Caso sejam ratificados pelo Brasil, por exemplo, os tratados e as convenções da OIT, que forem ratificados pelo Brasil, Organização Internacional do Trabalho, se forem incorporados e aprovados no quórum previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, terão força de emenda constitucional. Ok? Então, nós temos toda essa perspectiva. Então, as normas trabalhistas, igual ensina o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele é formado pelo patamar mínimo civilizatório. O patamar mínimo civilizatório é formado por quê? Pela Constituição, pelas normas infraconstitucionais e pelos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Alcançado o patamar mínimo civilizatório, a gente constitui o núcleo duro do direito do trabalho, que são as suas fontes, os seus diplomas normativos. Essas leis trabalhistas, esses códigos, eles representam muito mais do que aparentemente representam. Por quê? Porque o pano de fundo do direito do trabalho, ele tem como objetivo o quê? A inclusão socioeconômica do trabalhador, a inclusão social do trabalhador, a melhoria da condição de vida, uma distribuição de renda democrática, reconhecimento da dignidade do ser humano e a promoção da sua cidadania. Então, o direito do trabalho, ele possui todas essas perspectivas. O direito do trabalho, ele é essencial para a democracia. Ora, o trabalho, ele representa a principal atividade do ser humano para buscar a sua sobrevivência e a melhoria da sua condição social. Todos nós, você, telespectador, está aí sentado na poltrona da sua casa. Provavelmente, você comprou essa televisão, esse seu sofá, está caminhando pipoca, a sua pipoca, tudo com dinheiro do seu trabalho. Concorda comigo? Eis a importância do direito do trabalho na sua vida, na minha vida e mais, até mesmo para o Estado. O Estado arrecada tributos dessa sua relação com o seu empregador. o direito do trabalho, ele possui esse condão que é o quê? De gerar e ensejar uma carga tributária. Ora, você paga imposto de renda, você tem descontado na fonte seu imposto de renda, você paga previdência, seu empregador também paga a previdência, o seu empregador também paga o FGTS para você. isso tudo é fonte de arrecadação estatal. Então, a relação empregado e empregador, por mais que ela seja privada, ela enseja, ela causa reflexo no âmbito público. Ok? Inclusive, eu posso garantir para você ainda que o direito do trabalho, ele é uma política pública de grande importância para o nosso Brasil. Porque, através do dinheiro do trabalho, que a parcela da classe trabalhadora consegue ter a sua inclusão social. Ok? Combinado? Então, pois bem, feita essa análise da importância das normas trabalhistas, vamos adentrar nas fraudes trabalhistas. Ora, você já sabe a importância do dinheiro do trabalho. e agora, sabendo as fontes do direito do trabalho, existem as fontes formais autônomas, que são quando os próprios sujeitos realizam o surgimento das parcelas trabalhistas. Principalmente, na negociação coletiva, acordo e convenção coletiva, usos e costumes também são fontes formais autônomas. combinado? Mas nós vamos agora, deixar de lado essas fontes autônomas e focar nas fontes formais heterônomas, combinados? Que são formadas pelo patamar mínimo civilizatório. Pois bem, acompanha aqui. Fraude trabalhista. Fraude trabalhista, ela corresponde a um gênero que é formado por inúmeras espécies. por quê? Porque toda vez que o direito trabalhista é violado de uma forma premeditada, sendo objetivado um fim, nesta hipótese, a gente tem se ela como fraude. Ora, se a norma trabalhista impõe uma conduta do que a qual eu tenho que obedecer, se eu no mundo dos fatos começo a praticar atos diferente do que a norma determina, eu estou fazendo o que? Eu estou burrando, criando um mecanismo para não cumprir o que a norma determina. Então, ou seja, fraude trabalhista é o descompasso entre o fato e a norma. Eu tenho, você tem, todos nós temos que respeitar a norma trabalhista, porque nós vivemos em uma sociedade, uma sociedade tem que ser organizada para objetivar o que? A paz social. Ok? Feitas essas considerações, vamos dar uma olhada aqui na pergunta enviada pelo telespectador e já já a gente já volta para a resposta. Como a dispensa é regulamentada no estilete comparado? Pois bem, muito boa pergunta do telespectador. Por quê? Porque a dispensa ela pode ser objeto de fraude. Nós percebemos muito isso nos famosos acordos do qual empregado e empregador realizam na dispensa. Você, advogado, você, magistrado, você, servidor público, você, procurador, você sabe, você até mesmo empregador, você sabe que no cotidiano isso acontece. Se o empregado não quer pedir demissão para abrir mão daqueles direitos trabalhistas rescisórios e você não quer mandar ele embora sem justa causa, porque senão você vai ter que pagar a multa fundiária, aí vocês chegam à ideia de que um acordo é melhor. Só que nós vimos que norma trabalhista é imperativa, é cogente. Então, a partir do momento que vocês chegam a essa conclusão de fazer um acordo na rescisão contratual, você está fazendo o que? Você está burlando a lei, porque se a lei determina como que a rescisão tem que ser realizada, não tem como você legislar junto ao seu empregado e simplesmente criar um acordo na sua cabeça. se todo empregador começar a praticar isso aí, coitado do Estado, daqui a pouco está arrecadando mais nada, está tirando uma fonte de arrecadação estatal, até mesmo você, que às vezes poderia ser uma hipótese de justa causa e você está fazendo acordo, ou então o empregado está sendo prejudicado, o empregado teria direito às verbas rescisórias por completo e está abrindo mão. então a fraude trabalhista tem que ser analisada com muito cuidado, porque ela não pode ser objeto de fraude, a rescisão contratual tem que ser analisada de uma maneira casuística, caso a caso, porque se isso começa a virar uma prática corriqueira, você joga por terra todo o ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. Então, a rescisão contratual, que é o momento talvez mais infeliz da relação de emprego, que é o momento da ruptura, é o momento provavelmente de tristeza do empregado, ele não pode servir para o descumprimento da lei trabalhista, porque a fraude trabalhista, ela reflete, ela causa efeitos em outras perspectivas, entre elas a estatal. Os direitos que envolvem empregado, empregador, eles não são exclusivamente privados, porque tem outros sujeitos, principalmente o Estado, que está interessado nisso aí. A partir do momento, a cada desempregado, o governo aumenta sua despesa e diminui a sua arrecadação. Essa perspectiva é primordial no Estado democrático de direito, tem que ser analisada. O emprego, ele pode ser privado, mas essa relação jurídica, ela é híbrida, porque, enquanto que você tem emprego, você está pagando imposto de renda, está pagando previdência, o seu empregador a mesma coisa, recolhendo também a FGTS. E quando você entra no desemprego, o que acontece? Você passa a receber um benefício previdenciário. Então, o governo deixa de arrecadar para te pagar um benefício assistencial. Por mais que seja a previdência que te encaminha esse direito, o seguro-desemprego é um benefício assistencial, no qual o governo te ajuda ali por um determinado período. Pois bem, além da dispensa, existem outras inúmeras formas de fraude trabalhista. Uma outra hipótese de fraude trabalhista é a falsificação da jornada de trabalho. A partir do momento de que o empregado ou o empregador começa a fraudar a real jornada de trabalho realizada pelo empregado, mais uma vez, ele está fazendo o quê? mascarando a realidade. E isso o direito não compactua. Principalmente o direito do trabalho, no qual a jornada de trabalho serve de quê? Ela serve de parâmetro para o salário do empregado. Ou seja, a jornada de trabalho é igual eu e a você. Tem tudo a ver. O salário é calculado com base na jornada. A partir do momento de que o empregador começa a diminuir a jornada através da fraude, o salário do empregado também vai ficar prejudicado. Uma outra hipótese de fraude trabalhista que vem acontecendo corriqueiramente e vem causando até mesmo um susto em nós operadores do direito é a famosa pejotização. O que é pejotização? A pejotização é quando um empregado seja para ser admitido ou seja para ficar mantido em seu cargo recebe uma ordem ou uma determinação da empresa falando para ele constituir uma pessoa jurídica para então ele poder prestar serviço na empresa. ora você aprendeu seu professor lá na graduação que uma relação de emprego ela é formada a partir da existência de cinco elementos fáticos jurídicos concomitantemente. Quais são eles professor? Trabalho prestado por pessoa física pessoalidade habitualidade onerosidade e a famosa subordinação. Ora esse trabalho prestado por pessoa física é um dos elementos fáticos jurídicos conforme previsto no artigo terceiro da CLT a partir do momento que você cria uma pessoa jurídica você já afastou por completo o primeiro elemento fático jurídico então você não pode ser considerado empregado pessoa jurídica não trabalha pessoa jurídica presta serviço o trabalho é uma atividade inerente sua minha tá bom é de ser humano então a pejotização ela faz o que a partir do momento que é uma pessoa jurídica que é contratada para trabalhar para uma outra empresa não existe um contrato de trabalho existe um contrato de prestação de serviço do qual uma empresa vai pagar para outra empresa uma importância combinada então ou seja você não há pensar em direitos trabalhistas em relação entre duas pessoas jurídicas pessoa jurídica não tem férias pessoa jurídica não tem décimo terceiro pessoa jurídica não tem jornada pessoa jurídica não fica doente então essa hipótese de pejotização ela é muito benéfica para o empregador o empregador ele vê uma vantagem de aumentar o seu lucro e diminuir o seu prejuízo a partir desta perspectiva então a fraude trabalhista através da pejotização é o que é para o empregador deixar de ser empregador se transformar somente em tomador ele recebe serviço por outra pessoa jurídica mas na prática no dia a dia cotidianamente sabe quem que está lá trabalhando é você que montou a pessoa jurídica é você que está lá todo dia é você que está recebendo ordem é você que cumpre jornada de trabalho então a pejotização ela é uma fraude porque cria-se uma cortina de fumaça para não se enxergar depois dela a pejotização ela cria efeitos perversos contra a ordem social democrática porque porque a partir do momento que você afasta o vínculo de emprego falsamente você faz o que você além de prejudicar o empregado você também prejudica o estado na arrecadação de tributo o estado deixa de arrecadar as parcelas que decorrem da relação de emprego então a pejotização ela não prejudica somente o empregado ela prejudica toda a sociedade sabe por quê? porque você gera o famoso dumping social o que seria o dumping social? ora se uma empresa contrata a pejota você há de concordar comigo que ela fez o que? diminuiu os seus custos se ela diminuiu os custos da produção dela ela vai conseguir o que? vender o produto dela por um preço aquém porque aquém porque ela não teve aquele custo com o trabalhador então o preço da mercadoria dessa empresa fica abaixo do preço da mercadoria da outra empresa que cumpre todos os direitos trabalhistas eu devo estar pensando na sua casa vai professor então deixa eu ver se eu entendi bem senhor na pejotização além de eu prejudicar o empregado além de eu prejudicar o estado eu ainda prejudico a sociedade ou seja os meus concorrentes exato a pejotização começa de uma premissa equivocada que é descumprimento de trabalho para chegar a uma conclusão teratológica que é o que? do qual eu posso prejudicar pessoas que não tem nada a ver comigo que não me fizeram nada ou seja uma pessoa que pratica uma pejotização vamos imaginar uma fábrica de biscoito o biscoito dela custa 1,20 a empresa que paga todos em cargos trabalhistas o biscoito dela custa 2 reais aí o consumidor vê lá na prateleira do supermercado essa diferença de preço ele não sabe da realidade ele vai fazer o que? ele vai comprar o mais barato então a gente alcança a situação a qual a pessoa o empregador que tem o seu comprometimento obedece os direitos trabalhistas acaba ficando o que? prejudicado correndo risco inclusive de ter a sua atividade econômica prejudicada porque ele está deixando de vender produto por causa do preço dele enquanto que o outro que descumpre vende por um preço a quem? ok? esse é o cenário da peijotização também tem outros existem outras fraudes quais são outras? as falsas cooperativas a gente sabe que a cooperativa conforme previsto na CLT ela não permite o vínculo empregatício entre os cooperados e a cooperativa por que não tem esse vínculo? porque os cooperados são os associados são os donos da cooperativa então não há que se falar em vínculo entre cooperativa e cooperado a cooperativa até pode ser empregadora mais de outras pessoas contratadas e tendo a existência dos cinco elementos fácticos jurídicos mas contra as associadas não porém se deparam no dia a dia é justamente isso falsas cooperativas para afastar o liame empregatício para esconder o vínculo empregatício ok essas duas hipóteses peijotização e falsas cooperativas são hipóteses de fraude que prejudica toda a efetividade do direito trabalhista por que? porque você não tem um vínculo empregatício você automaticamente você está afastando por completo toda gama de direito prevista no patamar mínimo civilizatório você afasta você não tem um vínculo você não vai pensar em aplicabilidade de direito trabalhista ok resolvido o outro telespectador mandou-nos uma pergunta vamos acompanhá-la quais são os efeitos sociais das fraudes trabalhistas esse telespectador está bem antenado por que? acabamos de analisar os efeitos da fraude trabalhista os efeitos sociais são justamente toda essa gama de fatores que estamos analisando uma fraude trabalhista ela não atinge somente o empregado ou somente o empregador eu queria também chamar a atenção às vezes para a própria postura de determinado trabalhador ou trabalhadora que às vezes vê uma vantagem nessa pejotização seja porque no contrário de prestação de serviço vai ganhar um pouco mais possa ter um benefício esse benefício esse aumento salarial ele é ilusório porque porque hoje você pode estar ganhando mais mas você não vai ter acesso nenhum a outros direitos trabalhistas não vai ter direito trabalhista nenhum você só vai ter direito ao recebimento do valor pactuado com o seu empregador você não vai ter previdência você não vai ter FGTS você não vai ter jornada você não vai ter nada você não vai ter nenhum direito trabalhista então os efeitos sociais decorrentes da fraude eles são uns efeitos o que? difusos porque ele se propaga em diversos setores da sociedade ele não fica só no empregado e no empregador e eu gostaria muito de chamar a atenção que os efeitos sociais também eles se difundem aonde? dentro da sociedade professor mas como dentro da sociedade? olha a partir do momento que o empregado tem o seu poder aquisitivo diminuído a partir da perspectiva que não tem acesso aos direitos trabalhistas deixa também de ter uma circulação de riqueza entre a sociedade o que que é uma sociedade? metaforicamente pode imaginar que uma sociedade são pessoas unidas na mesma direção né? é mais ou menos isso que é uma sociedade a partir do momento que você quebra esse elo com determinadas pessoas automaticamente a sociedade começa a ficar mais fraca é como se você estivesse tirando um de cada vez ali desse elo então os efeitos sociais trabalhistas não ficam restritos a empregado e o empregador vai para o estado vai para a sociedade então tem todo esse efeito deletério efeito perverso na sociedade e mais diante de uma fraude trabalhista você ainda tem o enfraquecimento do próprio direito do trabalho ora a partir do momento de que você não tem mais acesso ao direito do trabalho você enfraquece a efetividade da norma trabalhista o direito do trabalho ele é caracterizado principalmente o porquê da proteção ao empregado o direito do trabalho ele existe para se proteger a partir do momento que você abre mão dessa proteção você está enfraquecendo o próprio instituto denominado direito do trabalho minha querida aluna meu querido aluno um registro na CTPS vai muito além de um ato formal o registro na sua na minha CTPS ele corresponde a uma inclusão social a partir do momento que você tem a sua carteira de trabalho devidamente devidamente assinada você passa a ser né incluído na sociedade você passa a pertencer a previdência está vinculada automaticamente a previdência ao FGTS e ao próprio direito do trabalho então os efeitos sociais decorrentes da fraude trabalhista devem ser combatidos por quê? porque o Estado a sociedade e você depende de um direito do trabalho cada vez mais efetivo e eficaz a efetividade do direito trabalhista ela caminha justamente lado a lado com a democracia se a democracia requer a participação de todos e se todos trabalham é efeito corolário é direito e dever de todos ter acesso aos direitos trabalhistas então a partir desta perspectiva a CLT prevê no artigo oitavo artigo nono de que todos os atos praticados para desvirtuar ou para prejudicar a efetividade das normas trabalhistas serão considerados nulos ora professor e qual que seria o efeito dessa declaração de nulidade a declaração de nulidade ela possui uma particularidade essa particularidade é o que? é o efeito ex tunc você retroage a data do início aonde começou a fraude e retroage a partir dali em diante o juiz muda a realidade porque como que ele muda? ele tira do descompasso e leva para a efetividade da norma de como que a norma tem de dizer então professor você não está querendo dizer que as normas trabalhistas eu não posso abrir mão delas exatamente no plano do direito individual tá você não tem a liberdade de abrir mão do seu direito trabalhista porque o seu direito trabalhista não é importante só para você ele é importante para você para mim para todos da sociedade porque quem constrói a sociedade não é uma pessoa é união de várias pessoas então dinheiro que você contribui através do seu imposto de renda da sua previdência hoje pode não estar retornando diretamente para você mas está indo para o governo que vai direcionar ou vai ajudar outras pessoas ou então vai construir um patrimônio público no qual você pode utilizá-lo então as normas do direito de trabalho possuem essa particularidade você não pode renunciar na perspectiva do direito individual assim como também não é permitido você alterar o contrato de trabalho junto com o seu empregador de uma maneira que vai lhe prejudicar a alteração contratual trabalhista ela só se opera ela só é permitida se for para beneficiar o trabalhador se for para prejudicar o trabalhador se for para retirar os direitos trabalhistas esse documento formal solene não vai prevalecer o juiz diante desta conduta da qual não é permitida vai declarar nulidade ué professor mas eu tenho plena capacidade de negociar meus direitos trabalhistas tudo bem não é esse o objeto não é essa discussão ninguém duvida da sua capacidade mas o objeto também é nisto professor o que eu trabalho é super honesto ninguém está duvidando disso aí também forma prevista em lei professor está tudo certo estou igual artigo 104 do código civil mas o código civil as normas civilistas elas são observadas na perspectiva da igualdade e no direito do trabalho essa igualdade fática não se opera no direito do trabalho que se tem uma desigualdade fática que em seja uma desigualdade jurídica para alcançar assim uma igualdade então minha aluna então minha aluna a fraude trabalhista é um problema atual contemporâneo e muito perverso por quê? porque ele acarreta nesse enfraquecimento das normas trabalhistas normas estas que você não pode abrir mão sabe por quê? porque isso é um compromisso social você está inserido numa sociedade da qual se preocupa com o seu bem-estar social se preocupa com a melhoria da sua condição socioeconômica reconhece que o trabalho talvez seja o principal viés que pode lhe ofertar uma melhoria de vida o reconhecimento da sua dignidade a promoção da sua cidadania então a fraude trabalhista deve ser combatida amplamente seja pelo ministério do trabalho do emprego via auditores fiscais que vão ali analisando as empresas ou então seja ministério público do trabalho através de seus procuradores procuradoria né uma entidade amplamente qualificada e competente o MPT né possui uma ampla gama de poder no qual os procuradores possuem todas as ferramentas possíveis para combater a fraude trabalhista e também deve ser combatida na perspectiva judiciária é necessário que o poder judiciário através das suas decisões combata a fraude trabalhista porém eu queria chamar a atenção uma nova perspectiva seria perspectiva educacional combater a fraude trabalhista através de diálogo através de informações né educando as pessoas mostrando para elas de que quando ela pratica uma fraude trabalhista além de ela estar prejudicando o empregado ela estar prejudicando a sociedade ela mesma ora se o dono de uma padaria pratica uma fraude o empregado dele vai ficar prejudicado em que? Comprar carne no açougue não vai comprar aí o que acontece o dono do açougue deixa de receber dinheiro automaticamente ele vai pagar menos para o funcionário dele também e daqui a pouco você o dono da padaria vai estar deixando de vender pão para o dono daquele açougue então a sociedade é isso todos de mãos dadas para caminhar no objetivo em comum então o seu objetivo é esse a fraude trabalhista ela bota isso tudo em ameaça a fraude trabalhista talvez na perspectiva social ela seja um dos principais problemas vivenciados hoje no Brasil ora se a fraude trabalhista prejudica a arrecadação de tributo imaginemos se grande parte dos trabalhadores que são empregados mas que hoje por causa da fraude não são imagina se eles fossem incluídos nessa sociedade dentro da formalidade inquestionavelmente que o próprio Estado estaria diretamente lucrando com esta inclusão social ok então a fraude trabalhista ela tem que ser analisada em todas essas perspectivas sociais e não somente na perspectiva e vontade individual vem comigo e vamos acompanhar a terceira pergunta que mais um telespectador nos encaminhou quais são os prejuízos que o Estado sofre com a fraude trabalhista os efeitos sociais da fraude trabalhista são justamente esses efeitos que a gente estava analisando agora e corresponde que ele quebra a sociedade ele quebra a união a partir do momento que eu estou de mão dada com você e tiro esse elo é o que acontece na fraude trabalhista porque relacionamento é a junção de pessoas seja relacionamento afetivo seja relacionamento amoroso seja relacionamento profissional então isso tudo relacionamento é isso é você caminhar junto com alguém é você ir em uma direção devidamente acompanhada a partir do momento de que existe uma quebra desse elo de ligação surgem efeitos e um desses efeitos são os efeitos sociais no qual as pessoas vão ficar amplamente prejudicadas no seu dia a dia até mesmo o empregador corre um risco imenso e depois ser acionado no poder judiciário trabalhista questionando a validade da prática que ele realizou isso é muito comum nos fóruns do dia a dia hoje nós analisarmos nos depararmos o que? com justamente a hipótese de fraude trabalhista uma hipótese muito recente polêmica que vem surgindo aí acerca da fraude trabalhista diz respeito às hipóteses no qual através de um aplicativo você faz uso de transporte de pessoas este aplicativo é recente só que já está chegando no poder judiciário para a sua validade por quê? porque é mais um fato mais um ato praticado pela sociedade que talvez tenha os cinco elementos fáticos jurídicos tendo cinco elementos fáticos jurídicos automaticamente vai atrair para si a declaração do vínculo empregatício uma outra hipótese aliás essa mesma hipótese que eu estou dizendo ao mesmo tempo que ela acarreta um benefício um possível benefício para o consumidor ela também acarreta o que? uma insatisfação por uma determinada classe de trabalhador que está querendo discutir essa legitimidade ou não desse serviço prestado via aplicativo mais um efeito social que está o que? perturbando a paz social ora é comum nos depararmos na atualidade com essa outra gama de trabalhadores questionando o preço da mercadoria que estão vendendo o preço do serviço a qualidade então isso é mais uma hipótese de fraude trabalhista ok? e também uma hipótese de fraude trabalhista não tão recente mas que acarreta uma infelicidade de tamanho é o trabalho análogo de escravo o trabalho análogo de escravo ele é caracterizado principalmente pelo que? pelo recebimento de direito trabalhista abaixo do mínimo ou seja a partir do momento que você tem os direitos trabalhistas violados de maneira reiterada ou então você prejudica o direito de ir e vir de uma pessoa ou faz um trabalho forçado você também caracteriza o trabalho análogo de escravo por quê? porque você afasta a incidência dos direitos trabalhistas daquele caso concreto que deveria estar protegido pelo direito do trabalho por isso que vem sendo noticiado várias empresas fazendo uso do trabalho análogo de escravo conseguindo vender a mercadoria abaixo do preço de uma outra empresa que cumpre todos os seus direitos trabalhistas pois bem encerramos mais uma aula do nosso curso direito do trabalho direitos fundamentais agradeço imensamente você telespectador você telespectadora pela audiência que nos está sendo ofertada um forte abraço com a mais expectativa de que você tenha aprendido comigo e com o programa Saber Direito até o próximo encontro ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também